Cara, cara, você é novo no canal? Bom, se for novo, já clica no botão de se inscrever, que você não vai se arrepender. E se bater 2 mil likes nesse vídeo que você tá assistindo, irá sair mais um episódio da série, beleza? Vamos junto! Valeu, falou, fui e tchau! Não esqueça de comentar! Galera, é o seguinte, não deu pra gravar Poké Park, porque o mapa tá bugadaço, mano. Se alguém souber, mano, por que não tá spawnando Pokémon no nosso mapa, comenta aí, porque foi vários problemas que ocorreram. Enquanto isso, a gente tá aqui num servidor muito bom de Pokémon, eu tô com o Bruno, infelizmente, né? Oi, galera, tudo bom? Eu não sei, galera, o Bruno é um... o que é esse aqui mesmo? Que Pokémon é esse? É o Giratina, cara. O Giratina com o nariz de coelho. Eu não sei por que, velho, mas ele tá. Tá, galera, a gente tá aqui nesse servidor, cara, que é muito bom, velho. Eu cheguei... não, eu cheguei aqui, velho. Eu curti pra caramba, eu curti a barra kits aqui, porque, velho, eu vi que tem uns kits legais aqui, mano. Vamos ver, Daily... Daily... Kleber... Que... que... que é isso, mano? Não sei nem se falar o negócio. Você sabe o que é isso aqui? Um ovo. Da sorte. Pra você ganhar mais XP, eu acho. Eita, que ele veio errado. Calma aí, galera, eu vou escrever certo. É, não, não tem um R no final, não. Beleza. Eita, mano, que... ah, não, mano. Que kit inútil, mano. Vem só um... Mano, vem com... Eu não sei, galera. Mano, se você quiser entrar no servidor, tá na descrição o IP. É só você entrar. Que, mano, parece ser muito top. Eu e o Bruno vão experimentar ele aqui, pelo que eu vi. Ó. Calma, mano, conta... Já vem com o Arekendi? Eita, velho. Sim, cara, vem com o Arekendi. Eita, velho. Tá, vamos ver qual kit tem mais, velho. Mano, eu quero saber o que tem nesse servidor de tão da hora, assim. Vamos lá. Clean. Kit. Kit. Clean. Clean. Vamos lá. Uma pena. E que vem? Beleza, uma pena. O kit... Eu acho que serve pra demarcar terreno, eu acho. Verdade, é verdade. Boa, boa, boa. E o kit, sorry. Vem, nossa, vem muito... Mano, 20, olha que isso. Vixe, velho. Cara, eu já vou usar aqui no meu Fennec. Caramba, velho, mas já, mano? Já? Caramba, velho, não. Também vou usar no meu Totodile. Ixi, que Fennec é anã, hein, velho? É meme, hein? Vamos lá, Totodile, vamos subir de level, Totodile. Ó, tá evoluindo. Eu sei, eu vi, eu tô do seu lado, não sei se você percebeu. Vou botar aqui no Lear, no lugar do Lear. Beleza. O Scarface é ruim. E... Aí, tá evoluindo também, tá evoluindo também. Tem um cara vendo nossa evolução, hein? O cara tá mal, tipo... Oito, ó, Totodile, ó, ó, ó. Caraca. Tá muito de gente vendo, hein? Totodile, ó. E olha só que beleza aqui. Croconal. Ah, moleque. Ô, Gotei. Hã? O meu é... Grouch. Eu não sei se é pequeno ou é grande, velho. Eu também não, mas eu sei que ele é pequenininho. Tá, acho que é pequeno aqui. É, acho que é pequeno no caso. Flail, beleza. E esse aqui é o meu Croconal, level 25, velho. Que top, mano, maluco, mano. Tá bom. Vamos lá, galera. Vamos conhecer os Warps, Bruno. Porque eu quero saber o que tem de ser... Eu já vi algumas coisas, né, nele. Mas eu não sei se... É o Warp List. O Warp List... Olha isso, velho. Quanto Warp, Bruno? Caraca. Eu tô vendo aqui também, hein? Tá bom. Então vamos pro... Pro... Pra Warp... Warp Fada, velho. Eu quero ir pro Warp Fada, velho. Tem... Deve ter Pokémons Fadas lá. Fiery. Vamos lá? Tô lá, Bruno. Warp Fada. Calma. Tô procurando aqui como que... Nossa, velho. Olha aqui uma árvore. Será que isso aqui só tem Pokémons Fada, velho? Bom, por aqui eu não tô vendo... Deve ser. Eu não tô vendo nenhum. Eita. Ah, acho que é uma pedra. Calma, cheguei. Tô chegando, na real. Aí, cheguei. Tá aqui na árvore, Bruno. Ó. Ó essa árvore. É, mano. Mas eu não tô achando nenhum Pokémon Fada. Pera aí. Isso aqui, ó. Isso aqui é uma pessoa? Não tô entendendo nada. Cara, uma pessoa. O que é aquilo ali? Vem aqui, vem aqui. Onde, 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 onde? Atrás, aqui, ó. O que é aquilo ali em cima da árvore? Eu não sei, velho. Eu não sei nem como chegar ali, por sinal, velho. É um Pokémon aquilo ali, né? Onde? Ah, não. Mas lá é um Pokémon feito com teaser. Então, é legal. Eu não entendi nada. Mas, beleza. Agora vamos pra outra aqui, então, velho. Deixa eu ver qual que tem aqui. Electric. Será que tem alguma coisa lá? Um Pokémon elétrico? Sei lá, velho. Electric. Que boa. Vamos ver. Trabalhar eu escrevi errado, galera. Mas, beleza. Electric. Entendi. Electric. Beleza. Opa. Uma usina aqui. Velho, que louco, velho. Nossa, velho. Chegando, hein. Aí, cheguei. Se tem Pokémon. Ih, não dá nem pra entrar aqui. Eu acho que é um ginásio, velho. Tá. Ah, então. Calma. Tá, se é um ginásio. Cada Warp é um ginásio, é isso? É, deve... Pelo jeito é isso, velho. Tá, porque o quadro Warp é um ginásio. Mas, é... Ah, aqui pra trás, ó. Ó. Tem Pokémon, velho. Beleza. Aqui tem Pokémon. Acho que aqui já é um mapa normal. Tipo, que a pessoa pode fazer a casa dela. Galera, o que se a gente fazer uma... Se realmente o mapa não voltar, velho. Eu vou ter que fazer alguma coisa nesses servidores. E, sei lá, velho. Porque eu espero que volte logo os Pokémon da Spawner. Porque, senão, a coisa vai ficar feia lá no... Pra nós gravar. Mas, beleza. É mesmo, hein. Peraí, como assim o Warp Cassino, velho? Cassino. 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 Realmente, eu acho que tinha nos jogos de Pokémon. Não lembro direito. Ah, a gente tava aqui antes, velho. Cassino Vendedor. Tá, se a gente clicar nele... Não tem... Deixa eu ver quanto de money que eu tenho, velho. Será que eu tenho dinheiro? Eu acho que não tem, hein. Tenho zero mesmo. Nossa, cara. Eu tô pobre. Eu vou embora daqui, velho. A gente só... Nossa. Esse negócio aqui, velho. Pra mim, mais beleza. Então, vamos pra outro. Mano, eu realmente não tô achando o que... Ô, cara. Me segue aqui. Vem aqui. Eu vi o negócio lá. Eu não vou aí, não. Eu não vou aí, não. Eu vou pra... Mano, eu vou pra Messa. Porque lá que eu lembro, tem muito Pokémon da hora. E se a gente capturar um Pokémon da hora aqui, mano... Vai ser top, meu maluco. Tá, tô aqui no Messa. Estranho, velho. Será que... Ah, não. Aqui tá espalhando Pokémon assim. Eu ia falar coisa, mas tá espalhando assim. Ô, Bruno. Eu tô aqui, Mike. Cadê você? Traga a Pokébola nele. Vem aqui, Pokémon Lava. Ih, te achei. Ah, não. Eu li acia a montanha. Calma. Eu li acia a montanha, Bruno. Opa. Ai, ai, ai. Tá, vamos lá, vamos lá. Se eu usar o ataque de água nesse Pokémon, eu acho que vai dar bom. Vai dar bom. Ih, Bruninho, matei. Cara, eu não tô nem tendo a ver, né? Mano, Bruninho é muito burro, galera. Você sai... Ih, achei. Então, eu vou falar aqui, TPA? Ah, não conheço essas coisas, não. Então, usa. Pode utilizar. Nossa, matei. Meu Deus, Croconó, pega leve. Ó. Ô, Gotei. O quê? Você viu? O quê? Tem uma mina aqui. Não, isso eu já vi, mano. Mas eu nem entrei ainda. Vamos entrar, vai. Vamos entrar. Galera, o que será que tem dentro desse negócio? Caraca. O que que tem? O Bruno, ele fala, tipo assim... Caraca, mas não tem nada aqui dentro, velho. É, meu bonito. Mano, tem que ser um ginásio, velho. Olha, tem que ser um espectro. Ah, é realmente um ginásio, Bruno. Olha lá. Nossa, que da hora. Mas eu queria saber quando que abre, velho. Ih, eu também queria, hein? É, se bem que não... Mano, eu tô achando, velho, que deve ter um torneio aqui dentro, velho. Se tiver um torneio, vai ser muito louco. Tá, mas... Sim. Vai passar de torneio, a gente precisa ter Pokémon. Então, Bruno, escolhe um Pokémon que você capturar aqui, que eu vou escolher outro também. Tá bom, cara, calma. Tá, então eu vou pegar... Tem que ser um fácil, né? Não, que fácil é o caramba, filho. Eu vou tentar capturar esse aqui, ó. O Skor... O Skorop. Nunca ouvi falar desse Pokémon, mas é beleza, né? O Other Gun, vamos ver. Boa. Ah, eu acho que ele... Ixi, não é não. Tá, vou usar ataque de gelo, então. Acho que deve dar... Deve dar mais dano. É... Vou tentar capturar um Pokémon de fogo aqui. Tá bom, mano. Tá bom, vamos ver se é tão bom. Nossa, Bruno, quase matei! Ai, caraca. Eu também. Pokébola vai, já era. Vamos lá, Pokébola. Vai. Começa, maluco. Dois. Ah, filha da mãe! Como assim, mano? Tá no fio do Rabiola e não quer entrar? Eu também, hein. Como assim? No fio do Rabiola e não quer entrar, velho? Caraca. Dois. Três. Quatro. Acabou. Entrou. É nosso, maluco! Eu tô tentando aqui atrás, hein. Ih, Bruno, que pena, hein. Que pena, hein. Ó. Que pena, hein. Ah, droga. Tô tentando capturar o Lavinha. Então, beleza. Então, beleza, Bruno. Vamos capturar uns pokémons e vamos batalhar depois. Vamos caralhar um captura três e depois vai ter uma batalha, velho. Uh, 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 pã, pã! Meu Deus. Não acredito. Golurk, mano. Eu achei Golurk. Não lembro, mano. Ou não, né. O problema é que a gente não tem muita Pokébola, né, que nem a gente tem lá no Pokébola. É Gullet, na verdade. É verdade, mano. Isso é ruim também. Mas vamos lá, ver se eu consigo dar um dano nesse pokémons, velho. Opa. Tá, vou tentar usar de água. Nossa, ele quase matou um pokémons, mas beleza. Tá difícil aqui, hein. Beleza. Ai, ai, que filha da mãe. Vai, Scorp. Mano, Scorp eu vou ir pro Draper, eu acho. Tô só insinuando, velho. Envenenando. Ele matou um pokémons, velho. Eu vou ter que usar o poder do Goten. Se eu conseguir capturar, eu vou ficar muito feliz. O poder do Goten? O Goten. Eu não vou conseguir. O Goten. Eu não vou conseguir. Eita. Olha, Goten. Eu tenho lá vinho. Parabéns, hein. Opa, opa. É meu. É meu, filho. Tchau, 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 tchau. O poder do Goten funciona até fora do mal pro Pokémon Rumbi. Pokémon Rumbi não, Poké Park. Caraca. Oh, my God. Ih, quer batalhar? Captura o seu terceiro antes. Lavinha, quero não, quero não. Lavinha. Mano, vou matar esse Lavinha, velho. Tô falando sério. Lavinha. Você tá pedindo pra batalhar, mano. Você tá pedindo pra batalhar. Tá bom, tá bom, Bruno. Dá barra, Warp, Poké Sentra, velho. Porque agora a gente vai ter a maior batalha do universo, esperada pelo mundo inteiro, velho. Pera aí, não. Na verdade, captura o terceiro Pokémon antes, Bruno. Mas não captura o... Ih, eu só tenho... Calma. Tem quantos? É o que eu tô precisando recuperar a vida do meu e eu só tenho quatro Pokémon. Ah, você recuperou na hora. Aí sim, hein. Se você clicar no bagulho aqui, Bruno, ele vai recuperar na hora, já. Clicar no carinha? Não, aqui, ó. Era só clicar aqui, mas beleza. É que você ficou aí esperando o seu tempo todo. É que eu clique ali. Tá, vamos lá. Qual Warp você quer ir pra pegar o seu terceiro Pokémon, Bruno? Ah, deixa eu ver, cara. Pode escolher. Escolha mesmo. Ah, esse aqui é pra mesa? Então, pra mesa? Quero só ver se você vai aguentar. Ah, o poder do God Temphi. Ih, eu tô achando que eu não vou conseguir recuperar o terceiro, não. Vamos começar... Vamos tacar o Pokémon pela ordem, vai. Tipo, pela ordem. Uh, isso é bom pro Pitar, hein. Isso é bom. É, mas o level dele é 50. Ixi, vamos pra lá. Qual você capturaria aqui? Será que tem mais algum? Mas acho que o Pitar nem é do Messa, né? Estranho que tá explorando os Pokémons aqui. Ah, não. O gole aqui é do Messa sim, velho. Eu ia falar que não, mas... Mas é assim. Calma. Mano, eu tenho aqui um Geoduce pra você, Bruno. Melhor Pokémon que eu já vi. Olha. Uh. Esse aqui parece bom, hein. É o Bolt. Ele tá querendo batalhar comigo. Deixa eu dar um aqui. Boa, Bruno. Vai, vai nele. Vai nele. Eu só tenho quatro Pokébolas. Acho que eu não vou conseguir não, hein. Tinha duas minhas. Tinha duas aqui. Toma. Bruno, isso não é melhor você batalhar com ele, não? É melhor, hein. Só se você usar o poder do God Temphi. O quê? Ah, não parei, mano. Parei. O poder do God Temphi. Não, não. Você roubou o poder, mano. Agora vai ter a batalha mais épica, galera. Vamos pra Warp Arena, velho. Warp. Warp. Eu sei que é um Warp Arena aqui, ó. Arena. Aí, boa. Vamos lá, vamos lá. Tá me desafiando? Epa. Tem um lado de outra cor? Não tem, né? Vai pro outro lado lá, Bruno. Tá bom, tô indo. Agora vou anunciar. Galera, logo, logo vai começar a batalha mais sincera do mundo. Não, tô nem aí. Não vou narrar nada, não. Começa pela ordem que você capturou, Bruno. Vamos lá. Começando pelo inicial, né? Tá bom, cara. O inicial é mais bonito que o seu. Pela ordem. Tem que atacar pela ordem. Se perder, bota na ordem também. Vai, vamos lá. Tá bom. Ah, não. Joguei ataque errado, hein? Opa. Comecei bem. Comecei bem. Você tem a vantagem. Queria dizer não. Não, mas a Fennec é muito forte. Ixi, Bruno. Começamos bem, galera. Já deixou o like, já. Vamos bater... Mano, será que você bateu... Tanto que bateu 2 mil likes, mano? Eu vou botar essa aposta pra vocês. Bateu 2 mil likes. Clica agora, velho. Ixi, o que você fez se não deu dano? Tô usando ataque 5. Ah, é? Então usa agora aí, vai. Ah, droga. O segundo, o segundo. Tem que ser o segundo. Não pode ser outro. Eita, eu joguei errado. Pelo amor de Deus, vai ter que trocar. A galera já tá roubando. Ah, que pena, não. Que pena, não. Tive que matá-lo. Que triste. O que eu fiz agora? Se desliga, vai. Só falta esse, né? Opa! Não, não perdi nenhum Pokémon, velho. Pare. Não, Bruno, vamos trocar a ordem. Vamos trocar a ordem. De baixo pra cima. Do último que se capturou pro mais novo. Vamos lá? Tá bom. Então do Baltoi. Baltoi. E eu vou começar com o Gullet. Pra ver se a batalha... Olha, mano. Ah, não. O cara tá com esse kind of red. Eu já ia falar que é a Serena, mas não. Eita. Serena é coisa que... Esse bichinho corre, hein? Eu não sei, velho. Sai da frente, ô carinha. Tá tirando? Ah, bom mesmo, hein? Ele me ouviu. Mano, eu vou ficar... Joguei, hein? Aí, boa. Aqui debaixo mesmo. Vamos lá, Gullet. Vamos lá, Gullet. Vamos lá, meu amigo. Vamos lá. Vou usar isso, velho. Hum... Ó. Tá bom. Pelo jeito não vai... É... Não sei. Eu não sei. Eu não sei. Você sai bem? É... Não sei. O que você tá fazendo, velho? Você acha que a gente vai ganhar de mim? Eu sempre sai bem. Ah, mas que pena, né? O Pokémon não vai ficar confuso. Toma! Toma, meu cara. Começamos bem, galera. Ô, cara. O que você tá olhando no meu Gullet? Sai fora! De novo esse cara, Bruno. Agora Slugman. Slugman. Hum... Interessante. Pera aí. O Slugman foi o segundo? Ah, foi, foi. É, pera aí. Parece que bugou. Ih, acho que bugou, hein? Ai, não, galera. Não, galera. Parou, 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 parou. Não, parou, parou. Você tá roubando, Bruno. Eu não sei, velho. Bugou mesmo. Ô, Bruno. Re-entra no servidor aí. Tem como sair ou não? Pera aí, galera. Que a gente já volta. Galera, esse cara tá querendo batalhar comigo. Agora vai. Agora vai. Esse cara aleatoriamente está insinuando que ia batalhar comigo, velho. Aí eu vou deixar o Bruno pra lá, Bruno. Vamos ver essa batalha, hein? Bruno, não quero saber de batalhar com você, não. Olha, ele tá com Charminha. Ah, tá triste, hein? Vou usar ataque de água nele, velho. Ele vai ser um negócio, mano. Meu Pokémon tá sem vida, sério? Ou ele tirou a nossa vida de um Pokémon? Não, o Pokémon tá sem vida mesmo. Boa. Eu realmente fui muito inteligente, né? Ou não, né? Não sei. Vai, Golett. Vamos lá. Esse cara tá parecendo tão bom assim, mas não é tão bom assim, não, galera. Vamos lá. Vamos lá. Ataca ele. Vamos, vamos. Boa. Boa. Mas cheguei de novo. Eu vou vencer ele, mano, porque eu sou um cara muito bom. Esse cara tem quantos Pokémon? Um só. Venci. Venci. E toma, meu irmão. Tá se achando, filho. Sabe aqui. Tá querendo desafiar. Tá querendo desafiar, mas... Galera, o vídeo foi esse. Eu nem vou botar lá com o Bruno, não. O que vocês sabem, né? Que o Bruno não tem a chance. Ah, vai ganhar. O Bruno não tem a chance, mano. Ele começou a falar que eu ia ganhar, sei lá o que, quando eu cortei o vídeo. Mas beleza, galera. Se você gostou, clica no joinha. Se gostou mais ainda, comenta, mano, que você gostou muito desse servidor. Na verdade, se você chegou até essa parte do vídeo, comenta o que, Bruno? Comenta... Pipoca, vai. Bruninho vai treinar. Ah. Não, não. O Bruno vai treinar, não. Comenta pipoca, velho. Comenta pipoca, porque eu vou saber que você chegou, beleza? E deixa o like e comenta. E me segue no Twitter, que é GamerAndreanoGotem. E me segue no Instagram, que eu realmente não lembro. E me segue também na... Julio.oficial, hein? Não, acho que era julio.oficial, algo assim. Mas tá na descrição, galera. Não precisa ficar procurando, não. Mas é isso. Valeu, falou, fui e tchau. Música Transcrição e Legendas Pedro Negri